Olá para você que acessa o gazetms.com.br e é claro, gosta de acompanhar bem de pertinho a formação dos nossos futuros craques no futebol. Eita coisa boa, esta é a fila onde os futuros guerreiros do futebol brasileiro recebem as suas primeiras armaduras, que pelo número já foram eternizadas em batalhas vitoriosas de um passado sempre presente. Fala dois jogadores para mim de sucesso que já usou essa camisa. Beleide. No rosto fica evidente um semblante de orgulho. É a 10 do Zico e do Pelé. Alegria de criança representada por meninos de 8 a 15 anos que pela primeira vez participam da Copa Pro Gol. Quando é só os adultos jogando, geralmente não vem o pai e a mãe do jogador, né? Verdade. E hoje está cheio de pai e mãe? Está cheio de pai e mãe, cheio de tecla aí. E separados apenas por uma tela, o papai é mais técnico nas palavras. Tem que vibrar, torcer, gritar junto, orientar eles para que façam uma boa partida. Já a mamãe é pura emoção. Vai lá, filhão! Filhão que dentro de campo faz questão de mostrar sua torcida organizada. Como aqui é uma fase de muito aprendizado, os árbitros também têm que se transformar em verdadeiros professores. Na questão de convivência dentro de campo, tem que respeitar o outro, violência, como é que você trabalha isso? É, a gente procura trabalhar a gentileza, fazer com que eles se cumprimentem, peça desculpa em algumas jogadas bruscas, já para, se não der um jogador, pelo menos vai ser um bom cidadão. E tomar conta do coleguinha, não vamos entrar duro no coleguinha, tá? Vamos respeitar um ao outro. Lá, bom jogo! Está ok? Está ok. Durante a partida tem gol! Defesas Além de uma coisa essencial para quem está começando, a conversa de um professor amigo. Para quem entra... Duas equipes, então você precisa jogar para amanhã, beleza? Sem medo de jogar, vamos lá. E também para quem sai. Vamos participar do jogo, daqui a pouco eu vou colocar você de novo para jogar, beleza? Mas sem medo, vamos participar do jogo, tá? Vamos entrar no jogo. E quando o jogo acaba, todos se juntam para repor as energias e debater os lanches no jogo. Ah, eu estava ali na lateral direita, aí ele só quer que eu fico ali. Não, eu falo que ele está indo para o lateral direita, esquerda e fica indo para o meio de campo. Ele tem que ficar na lateral, senão que o mundo vai passar nem para o meio de campo. Ele tem que manter a posição? Não. Na segunda taça para o gol, é um jogo atrás do outro. O futebol é de criança, mas de ótima qualidade em todos os aspectos. Cartão do juiz, grito do treinador. Volta! Volta! Jogador empurrado. E jogador feliz, pelo que a torcida mais gosta. Golaço de craque. Humberto, ajeita a bola com carinho. Vai bater com aquela canhotinha calibrada. Colocou a bola. O juiz optou. Bateu. O goleiro espalmou. Gol! Gol! O goleiro espalmou. 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 Tchau.